Cê falou pra eu começar na rima fazendo E no freestyle você sabe que eu sigo desenvolvendo O bagulho tá doido Você é escroto, falou pra eu começar Não tem grato bateria em cachorro morto Aê meu mano, essa é a adrenalina Trocou o vulgo, continua a mesma rima Já foi playboy, não deu certo Tenta azar, só que você morreu Você e o seu irmão já em seus pés A nada a ver, diz aqui meu mano Você sabe que eu sigo com certeza improvisando Tu tá gastando doido nesse eu te falar Então agora eu vou matar pra o arrende de caviar É um bagulho muito sério Você vai começar o truque, faz pozinha pra foto Jefinho, o seu divide Facebook Aproveita que ele tá tirando foto Daqui a pouco só você e Jefinho andando de morte Ah, comigo você não pode É você que conseguiu duas mil curtidas Só invejar na horóis, quer gastar um outro Pensa que eu te gasto E no pincel de vez em seu cozinho fazer churrasco Esse bagulho é muito sério, você era meu amigo Conseguiu duas mil e meia tirando foto Comigo, aê pra ver como é que eu falo Pro povo, eu ganho com a media dele E você ganha papel no meu ovo Ah, porra nenhuma, que babá seu ovo o quê Você tá ligado, mano, que eu chego no proceder Tu é preto pra caralho, tu parece com o Tizil Cadê você? Viu, ninguém viu Do nada é o Tizil Do nada é o Tizil Do nada é o Tizil Quer ir dar mais três versos? Tô apanha Pra ver se mais três versos você ganha Você tá ligado, eu sigo no caminho Já que eu sou Tizil Daqui a pouco eu vou pro Ninho Ah, tá ligado que eu chego a muita treta Tenho ali azul, agora maleia, braia, maga e preta Tá ligado que eu te falo, então escuta E no freestyle você sabe pra voo de filha da puta Você só fala de preto, você não tem uma resposta Tá puto pra caralho que é dos pretinhos que ela gosta É um bagulho muito sério, eu sou esperto E tá ligado que é só pra pro reto Mano, você sabe que eu chego e eu já faço meu freestyle E você sabe que eu vou te matar aqui no detalhe O bagulho tá doido e minhas palavras não travam O dia que tu peidar, as luzes e apagam É um bagulho meio sério, namorar-se a palavra Sua palavra não trava, mas sua mente trava É um bagulho sério, sem caô Se eu voltar a rimar comigo, pode sua mente destravar Porque ainda não destravou Que fudeu, né, o papai? Aí, tô um viado mesmo, cê é viado mesmo Cê é viado mesmo Dá o cu mesmo, dá o cu Ei, você? Ali, 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 vai ali agora Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Só pra poder te avisar Dá de seu pai pra poder te se controlar Só pra você te avisar Dá de seu pai pra ele se controlar Tá se metendo na batalha da praça Senta pra ele que ele paga uma cachaça Tá ligado, mano, que eu faço meu cristal Nessa rima, bagulho, tá doido aqui Na disciplina É um bagulho muito doido, meu mano Aí, vai vendo como que você é um escroto Só volta a rimar comigo Quando você tiver educação Tá chapado, mas respeita os outros Eu respeito o cara, mano Que não procedeu, posso respeitar qualquer um, mano Aqui menos você Tu tá ligado, mano Não tem preconceito Você não merece, não é digno de respeito É respeito qualquer um, menos você Respeito é pra quem tem Se você não tem, fazer o quê? Tá puxando Só isso eu tenho pra te dizer Agora é a sua vez de responder Tá ligado que é a vez de responder E eu vou chegar aqui na rima E eu vou falar pra você Respeita o que a pessoa tem Então faz uma prece Já que sem inveja, respeito Você não merece Aê, meu mano Que respeito o Johnny não merece Eu tenho respeito e respeito Tu não conhece Aê, meu mano Na moral, você pra mim é gay Respeito eu mereço sim Respeito eu conquistei Você não conquistou nessa levada Só sombrancelê é parecido Alacrata falando na porrada Puta que pariu Foi o pra cacete Tá de sacanagem De camisa ver tatuagem Zat e John John e Zat Zat Você tava naquela série lá